E aí galera, tudo beleza? Me chamo Matheus, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo Tá procurando o melhor aplicativo pra ver filmes, séries, canais abertos, canais fechados, canais em Full HD E até canal em 4K, vou tá te dando uma dica de um aplicativo que eu já venho utilizando há um tempo Pra mim tá valendo muito a pena, tá? Vou até deixar o link do site oficial dele aqui abaixo É um aplicativo bem versátil, tem muito conteúdo lá dentro, tá? Quando sai filmes na Amazon, Netflix, Google Pay, Apple TV, passa um dia no máximo e outros streamers também, tá? Passa um dia no máximo, já tá dentro do sistema do aplicativo Dates Filmes a Série Com isso te dá uma oportunidade de você não ficar gastando dinheiro aí com Amazon, né? É difícil ficar pagando esses filmes todos E é um aplicativo também que ele tem muita quantidade de canal, tanto aberto como fechado, tá? Ele também tem um sistema P2P, ou seja, muito mais rápido, sem delay, sem travamento, que o IPTV comum Então é um aplicativo que ele tem tanta variedade de canais abertos e fechados, como variedade de filmes e séries E ele pega em muito dispositivo, seja TV Box, TV Smart, TV Android, Roku TV, Fire Stick, tá? Computador, tablet, é um aplicativo bem completo e que vale muito a pena Vou deixar o link do site oficial aqui, você vê lá se vale a pena pra você Falou? Tamo junto e tchau, tchau!